Música Quando ela bater, a cura ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater, tu vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar, vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Eu tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna pé de tri Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo som É no detalhe que o diabo se esconde Droga, nós tem de monte Energia ruim, nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o ponto Falador só sabe falar Vocês vão ganhar enquanto tenta trabalhando Vai por tempo mais, cante Olha o impacto, M4, AMG Olha o que eu trouxe pra você Cada puta faz por merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer O que tu consome é um vírus O que puxa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de bolo Mal sabe você que você é o sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalha, ganha dinheiro pra poder acordar mais rico De repente tu vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver de ar, ainda acho isso bonito Ei, palhaço, do que você tá rindo? Você quer o zoado e a cena trepe é um circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer Andam dizendo que o tu é o demônio Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Ei, não vai se deixar levar pelo som É no detalhe que o diabo se esconde Ei, droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser refeitar o ponto Falador só sabe falar Eu vou cês acompanhar enquanto tenta trabalhando Vai poder fumar Scandi J4M4MG Olha o que eu trouxe pra você Cada puta faz por merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer E fazer E fazer E fazer E fazer Andam dizendo que o tu é o demônio para que o grava se esconde E fazer para que o grava você Amém.